Fala galera, aqui quem fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E curiosidade nesse vídeo vou falar algumas novidades e notícias super interessantes Aí a respeito do Fortnite Battle Royale Bom, hoje mais cedo eu publiquei um vídeo mostrando o local exato aí da estrela secreta dessa semana 4 Que você consegue completando 3 desafios por tempo limitado dessa semana O terceiro desafio por tempo limitado foi liberado hoje Só que é o seguinte, nesse vídeo eu vi que muita gente comentou que um desses desafios, no caso O que foi liberado ontem, que é para você jogar partidas no modo Arena E está bugado, não está conseguindo completar, tá ligado? E de fato o desafio está bugado se você jogar o modo Trios Olhem só o que eles colocaram lá no Twitter Nós estamos investigando um problema com o desafio de jogar partidas no modo Arena Que não está se atualizando ao jogar Arena Trios Traremos mais informações assim que possível E esse desafio pode ser completado ao jogar o modo Arena Solo Então se você quer completar o desafio, jogue o modo Arena Solo por enquanto Que você completa sem dificuldade nenhuma, ok? E bom, outra novidade, na verdade é uma curiosidade que eu achei bem interessante compartilhar aqui nesse vídeo É que hoje, mano, dia 24 de agosto, completa exatamente um ano em que apareceu no mapa do jogo o Cubo Exatamente! Um ano atrás o Cubo estava sendo formado, né? Para aquele raio, aquele relâmpago lá no céu e tudo mais Naquela montanha no deserto E depois, né? Todo mundo sabe a história que ele fez E depois tudo virou história, né? O Cubo de fato teve tudo a ver com muitas coisas do jogo Então há um ano atrás o Cubo foi colocado no mapa Parabéns ao Cubo Kevin Completa hoje um ano aí de sua criação E bom, rapaziada, agora sim falando uma novidade Eu quero falar sobre essa imagem aqui Ontem, simplesmente, do nada, a Epic Games publicou essa imagem lá no Twitter oficial do Fortnite E detalhe, eles não colocaram absolutamente nada na descrição da imagem Somente compartilharam ela, tá ligado? Inclusive, é uma imagem muito bonita, uma arte super bem feita Como dá pra ver, tem o Visitante E no reflexo ali, né? No capacete dele Tem o robô bruto E por conta disso, muita gente já está comentando que o Visitante é o criador do robô, tá ligado? E pra quem não sabe, o Visitante é sim o criador aí dos Rift Beacons Que estão sendo espalhados no mapa Que estão mudando vários locais do mapa, né? Voltando no passado Então, quem sabe, além dos Rift Beacons, o Visitante também está construindo o robô Só que tem uma coisa Somente se baseando nessa imagem Não dá pra saber se o robô está sendo construído Ou está sendo desmontado Porque, presta atenção Um braço do robô não está ligado ao corpo Ou seja, de fato, não dá pra saber Se ele está sendo montado ou desmontado, tá ligado? Por isso, não dá pra confirmar se o robô realmente, digamos que é invenção do Visitante Mas uma coisa que é certa É que o robô está dentro do depósito empoeirado Eu já falei sobre isso algumas vezes aqui no canal Se você não sabe, o depósito empoeirado é o lar do Visitante aí no mapa do Fortnite Tanto é que logo depois que a Epic Games publicou essa imagem no Twitter O dono de Ketchup, né? Aquele membro da Epic que adora falar coisas aí do futuro do jogo, né? Adora dar spoiler Ele mudou o seu local do Twitter colocando Dust E se você não sabe, Dust Depot significa depósito empoeirado em português Por isso, a única coisa que dá pra confirmar dessa imagem É que o robô e o visitante, claro, estão dentro do depósito empoeirado Mas não dá pra saber se o robô está sendo desmontado ou construído ali E, bom, ó, se o robô tiver sido construído pelo visitante, beleza Eu acho que não muda basicamente nada A gente só sabe, né, quem inventou o robô Mas se o robô estiver sendo desmontado pelo visitante Tem uma teoria muito interessante que o pessoal está comentando a respeito disso Olhem só A galera acha que o visitante está pegando a tecnologia do robô Para estar construindo os Rift Beacons E, manos, pensem comigo De onde o visitante tira tanta tecnologia para montar os Rift Beacons? De fato, pode estar vindo tudo disso aí do robô, tá ligado? É uma ligação com certeza muito interessante E ainda faz mais sentido E que esse seja o motivo do porquê eles não removeram o robô ainda do jogo nessa temporada A Epic Games não comentou de fato, né, o motivo deles não removeram o robô Eles apenas derfaram o robô Mas ficou muito claro que eles não vão remover o robô nessa temporada Talvez porque o robô tem tudo a ver com a história do jogo nessa temporada X Por isso, fiquem ligados porque é muito possível que o robô vai ter muito mais relação com a história do jogo Do que a gente estava imaginando Eles apenas colocaram essa imagem ontem, né, no Twitter Muita gente já começou a teorizar várias coisas interessantes Então, quem sabe, ao longo das próximas semanas Eles divulguem outra imagem Colocando, né, o robô no meio da história Então, é claro, fique à vontade Para deixar nos comentários também a sua teoria O que você acha que o robô tem a ver com a história dessa temporada Fique à vontade para comentar Eu quero saber aí as opiniões de vocês, ok? E, bom, manos, outro assunto interessante Que eu separei nesse vídeo também É a respeito do FOV Slider No caso, o famoso campo de visão É um assunto que vem sendo comentado há um bom tempo já na comunidade do Fortnite Que a Games poderia sim colocar no jogo Uma opção de você aumentar ou diminuir o campo de visão Digamos que dando uma dinâmica melhor Aí a sua gameplay, tá ligado? E por conta disso Olhem só essa concept criada em relação ao campo de visão Eu achei sensacional Conferem só Como deu pra ver, foi super bem feito Ele fez uma barra ali embaixo, né? Pra você aumentar ou diminuir o campo de visão E, claro, isso poderia sim ter nas opções do jogo Pra você customizar a sua visão, manos Isso tem em vários outros jogos, tá ligado? Inclusive em jogos de tiro Então, por que não colocar no Fortnite? Eu acho que será muito interessante também Ter essa dinâmica melhor aí na gameplay O que vocês acham? Eu quero saber, claro, aí As opiniões de vocês também Inclusive, muita gente comentou Que poderia ter uma opção pra você jogar em primeira pessoa Assim como qualquer outro FPS que a gente conhece Mas, primeira pessoa aí Eu acho que foge um pouco, né? Aí da questão do Fortnite Acho que não fica uma coisa nada a ver Mesmo assim, eu achei a concept, né? Do campo de visão bem bacana E eu queria trazer aqui pra vocês nesse vídeo Pra saber o que vocês acham a respeito disso também Igorizado agora, mudando de assunto Eu quero falar do robô bruto Mesmo que ele foi nerfado há pouco tempo atrás, né? Bem nerfado Pelo jeito, ele ainda tá gerando uma grande discussão na comunidade Por conta de um bug bem apelão Que você pode usar o robô dentro de via do varejo Todo mundo sabe que em via do varejo Fica dentro da cúpula, né? Vários monstros do cubo E os monstros do cubo são gerados pelos fragmentos do cubo Tá ligado? E quando você destrói os fragmentos do cubo Vêm vários loots, né? Pra você pegar, tipo, loot bom Geralmente, itens lendários Vários itens de cura E tudo mais Ou seja, esse bug Você consegue entrar na cidade Com um robô E assim você destrói os fragmentos muito rápido Ou seja, loot bom de graça Praticamente instantâneo Olhem só esse clipe gravado Durante uma live do streamer pra player Moongrel Onde utilizou esse bug num campeonato Conferem só Como deu pra ver Ele conseguiu muito loot bom Tipo, itens lendários Jumppad Super rápido Apenas destruindo os fragmentos do cubo Utilizando, né? O robô aí dentro De via do varejo Não se sabe se é um bug Ou se é proposital Pra parte da Epic De qualquer forma A comunidade não gostou nem um pouco, né? Porque o robô Ainda tá gerando uma grande polêmica Mesmo ele tendo sido nerfado Recentemente Pelo jeito Essa tática, né? Esse bug, melhor dizendo Pode ser utilizado por você Em uma partida Pra conseguir loot decente De uma forma super rápida aí E bom, mano Outro assunto que eu separei É sobre a skin do Balbros Essa skin aí Ela foi encontrada nos arquivos Já faz um bom tempo Só que eu li só Que interessante Nessa última semana A galera da comunidade Começou a discutir A respeito da skin Porque é o seguinte O dia 22 de agosto É conhecido como Dia Nacional do Bal O Bal, pra quem não tá ligado É uma espécie de bolinho Que é aquele bolinho, né? Que tem lá na cidade da sorte Enfim É o bolinho da skin do Balbros, tá ligado? Por isso a galera pensou Que a skin finalmente Ia ser lançada No dia 22, né? No caso Nessa quinta-feira Que passou agora Mas enfim A skin não foi lançada Então, mano Se você gostou da skin do Balbros Eu literalmente não sei Quando que ela pode ser lançada No jogo Ela foi vazada Se eu não me engano No começo da temporada passada Faz um bom tempo Já que ela se encontra nos arquivos E até hoje Ela não foi lançada E se ela não foi lançada Nem no Dia Nacional do Bal Eu literalmente não sei Quando que ela pode ser lançada Oficialmente Aí no Fortnite De qualquer forma É claro Se tiver alguma informação Ou novidade Eu vou trazer aqui no canal Para vocês E por fim Gurizada O último assunto Que eu separei nesse vídeo É só lembrando Que hoje e amanhã Vai estar acontecendo Aí a semana 2 Da Fortnite Champions Series Que pra quem não sabe É o torneio oficial Dessa temporada Do modo trios Na semana passada Teve a semana 1 E o trio Que ficou na primeira colocação Já garantiu a vaga Nas sinais Do Fortnite Champions Series Que vai acontecer No final dessa temporada E agora Nesse final de semana Vamos descobrir qual vai ser o próximo trio A garantir as vagas Nas finais Então comentem a sua torcida Também qual trio você está torcendo Para ser campeão Aí do torneio oficial Dessa temporada Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Deixem embaixo Nos comentários A sua opinião Sobre os assuntos Que eu falei aqui O que você acha Do robô bruto No envolvimento Que o robô tem Com a história do jogo Eu quero saber E as teorias de vocês E se você gostou do vídeo Deixa o likezão Porque não custa nada E vai estar me ajudando demais E mande esse vídeo Para os seus amigos Que adoram saber Das novidades E também para um amigo seu Que adora Que adoraria Na verdade Ver no Fortnite Uma opção de campo De visão Para modificar Para ele dar uma olhada Na concept Que eu mostrei nesse vídeo Tenho certeza Que ele vai gostar bastante Então é isso Mandos aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou E eu fui